Oi gente, tudo bem? Bom, antes de mais nada, já quero pedir desculpa pra vocês, porque a minha cachorra pode ser aquela lata no meio do vídeo, como sempre. Também pode acontecer aqueles barulhos de carro, de avião, tudo mais que passa aqui, mas é isso, eu ainda não tenho uma sala prova de sons, mas isso eu ainda vou ter, se Deus quiser, porque senão não tem condição. Enfim, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito especial pra mim, tá? Eu vou falar, como vocês podem ver aqui, da revista Glamour, que não é novidade pra ninguém, o meu amor pela revista, todo mundo, assim, quem me acompanha, os meus amigos, minha família, meu namorado, então a minha é nossa, né? Então, assim, todo mundo sabe que eu amo revista, e eu vou contar pra vocês um pouquinho nesse vídeo, como eu conheci revista, o que que me faz ser tão, assim, louca por ela, não perder nenhuma edição, e algumas coisinhas boas que aconteceram, conquista, que foi pra mim, que eu posso dizer que foi uma conquista, através do blog, principalmente. Eu conheci a revista através do blog Sempre Glamour, da Janata Farel, que ela é colunista do blog Passando Blush, eu conheci ela através do Passando Blush, e eu tava vendo, né, o blog dela, a Xeretano Lá, e eu vi o post dela do Instagram da semana, e uma das fotos, tava a capa de uma das edições da revista, e ela falou um pouquinho da revista, e depois eu vi um outro post que ela falou, especialmente da revista, da camiseta que ela tinha ganhada, e eu fiquei louca, e na mesma semana eu fui comprar a minha edição da revista, que foi a edição número 12, com a Mariana Chimenez na capa, não sei se tá dando pra ver aí, e a partir daqui, a partir, sim, a partir dessa, tá vendo aí, dessa aqui, eu comprei todas as outras, essa aqui foi do mês de Março de 2013, do ano passado. Bom, e a partir daí, assim, eu me apaixonei totalmente pela revista, porque, gente, ai, eu sou coruja, né, pra dizer, mas assim, é muito legal, assim, sabe aquela revista que você lê e parece que a pessoa, assim, que escreveu a matéria, as coisas parecem estar falando diretamente com você, não é aquela revista impessoal, sabe, que vai, te traz as reportagens, te traz as tendências, blá, 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 mas assim, você e aquela revista lá, eu lendo a revista parece, assim, que eu sou amiga delas, sabe, tem, eu amo, sou louca pela carta da Mônica, a Mônica é a diretora, né, da revista, então, assim, eu amo, assim, e eu lendo a revista parece que ela tá do meu lado falando pra mim, tem as crônicas, né, toda a edição tem uma crônica da Camila Frender, e, assim, gente, é muito legal, nossa, eu amo, vocês não têm noção, vocês não estão entendendo, todas as matérias, assim, eu leio tudo, de cabo a rabo, a revista, vocês não estão entendendo, né, sim, eu sou aquela pessoa que pega, por exemplo, aí vai, olha aqui as primeiras páginas, vê aqui, né, o cenário, não sei se vocês estão conseguindo ver, o índice e tal, eu olho, ah, eu quero ver essa, aí eu vou e vejo, ah, tá ali, tarará, vou e vejo o outro, não, eu pego a revista, abro e vejo página por página, eu leio todas as matérias, todas as entrelinhas, as linhas no canto, eu leio tudo, 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 porque, assim, eu devoro a revista, eu, assim, se eu tô num dia que, assim, não tenho mais nada pra fazer, eu como, né, eu leio a revista num dia só, só como, assim, né, eu tenho outras coisas, não dá pra ficar o tempo todo só com a revista, mas, assim, eu devoro a revista, assim, em uma semana eu já li tudo, porque eu sou realmente louca pela revista, tem matéria de saúde, tem matéria de, tem a parte de moda, tem a parte de belezas, novidades da moda, tendências, produtos novos que vão lançar, tem as crônicas, como eu já falei, as crônicas da Camila são sempre muito legais, assim, a gente se identifica, né, é muito legal mesmo, tem, deixa eu ver, assim, o que mais que eu posso estar falando, ah, tem as entrevistas, né, com a pessoa que fez a capa, então, depois eu vou mostrar pra vocês, só, assim, a capa, né, então, tem entrevista com todas, e, assim, você acaba sabendo mais pela celebridade, geralmente são as pessoas que a gente mais gosta, que a gente mais é fã, né, então, assim, eu sou realmente louca. Aí, o que aconteceu? Vocês devem ter visto, né, o quarto episódio da série Minhas Manias que eu liberei pra vocês, se você não viu, clica aqui, deixa eu abrir mais, clica aqui nesse quadrado, tá, deixa eu passar o carro, clica aqui, que eu vou deixar pra você, você vai rapidinho assistir lá o Minhas Manias, o quarto episódio, que foi o que eu falei da mania de coleção, pra você poder entender o que eu vou falar aqui, vai pausar esse vídeo, você assiste lá e depois volta pra cá, beleza? Então, pra quem já assistiu, ou pra quem assistiu e voltou assistir esse vídeo, viu que eu tenho uma mania louca por coleções, e aí foi onde eu fiquei empucada, né, porque eu tinha a partir da edição 12, só que as outras 11 edições, eu queria, e não tem banca, não tinha o que fazer, entrei em contato com a Mônica Salgado, que é a diretora, né, da revista, entrei em contato com ela, vi Instagram, e perguntei pra ela se seria possível adquirir as outras edições, e ela passou o e-mail dela pra mim, e falou, olha, fala comigo via e-mail. E aí, acabou passando, porque eu, né, tava até praticamente guardando dinheiro pra poder comprar as revistas, né, e tudo mais, e acabou passando um tempo. Depois, né, eu já tava até com um blog e tal, o blog já, né, já tava com um tempo a mais, entrei em contato com a Mônica, promovendo uma, não é promovendo, é, propondo uma parceria, então, uma parceria do meu blog com a revista. Qual foi a parceria que eu pedi a ela? Que eu propus a ela. Ai, gente, tô nervosa. Enfim, a parceria que eu propus a ela foi o quê? Eu faria um post e um vídeo, né, no blog, contando sobre a revista, falando as coisas, como se fosse uma publicidade. E, em troca, eles me enviariam as 11 revistas. Aí, foi uma troca de e-mails entre eu e ela, depois entre eu e a Carla Lima, que é, que trabalha também lá na Glamour. E, e aí foi, várias trocas de e-mail, foram alguns dias, troca de endereço, vendo o correio, tal, 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 tal. E aí, até que a gente fechou, né, já tinha fechado, e elas me enviaram. Só que tem, então, o que ia acontecer? É, eu achei, né, que eu teria que pagar as revistas. Mas, como foi feita essa parceria, as revistas não foram cobradas pra mim. O que seria cobrado? Seria o frete, né, que seria, acho que via a PAC ou o SEDEX, eu não me lembro. E iam vir em dois pacotes, iam ficar dois pacotes de 30 reais cada um, mais ou menos. Daí a Carla me enviou um e-mail, dizendo que ela tinha, que as revistas tinham sido enviadas, e eu já fiquei, né, com o coração a mil. Aí, no dia seguinte, correio, né, fui correndo, louca, desvairada, correio e tal. Peguei minha carteira, né, pra fazer o pagamento. Aí, chega o cara do correio, me entrega os pacotes. Aí, eu perguntei quanto que era. Ele falou assim, quanto que é o quê, moça? Falei, quanto que é a entrega do pacote. Porque quem enviou pra mim, disse que seria uma enviou a cobrar, né. Então, eu teria que pagar no momento desse momento. Ele falou assim, olha, aconteceu alguma coisa, mas aqui não tá marcado nada que você tem que pagar. Gente, vocês estão entendendo? Falei, bom, então tá, você tá falando que não. Ok, na hora, lógico, na hora não, porque na hora eu fiquei louca. Fui abrir meus pacotes e tal, com as minhas 11 revistas. Abri, fiquei louca, gritei, gritei, gritei. Gente, vocês não estão entendendo? Meu irmão tava em casa comigo, a gente tava sozinha, eu acho. Ou tava com a minha avó, mas eu gritava, sabe, felicidade, emoção. Ai, foi muito boa a sensação, vocês não estão entendendo. E aí, em seguida, eu enviei um e-mail, agradecendo muito a Mônica e a Carla. E falei a respeito, né, que não havia sido cobrado. E aí foi onde a Carla, querida, disse pra mim que ela conseguiu enviar por conta da revista. Então, gente, imagine, né, se eu morri de amores. Nossa, assim, eu fico até, assim, emocionada, sabe, de falar. Porque você vê que a pessoa, sabe, foi assim, as coisas que acontecem através da glamour só me faz amar mais a revista. E como eu falo, amar mais, assim, eu posso dizer que eu admiro muito, que eu amo, sabe, a equipe, a Mônica, a Carla. Porque, assim, elas foram muito atenciosas comigo. Via e-mail, você via, assim, que a pessoa tava preocupada em resolver aquilo pra mim. Elas estavam preocupadas em poder enviar pra mim, no momento de eu receber. Foram muito atenciosas, muito, assim, carinhosas, muito queridas mesmo. E aí, quando, assim, eu fiquei muito, assim, feliz. Não por causa do dinheiro, mas, sabe, assim, se fosse uma... Assim, eu acho que se fosse uma revista qualquer, teria eu cobrado até, né, os e-mails. A envia de troca de e-mails comigo. Mas não foi cobrado nada, sabe, eles conseguiram fazer através de lá. Foram, assim, ela me respondeu, né, dizendo que ela tinha conseguido fazer por conta da revista, enviar por conta da revista mesmo. Então, assim, a pessoa, ela tava, assim, preocupada mesmo, sabe. Não tava, assim, tipo, ah, pega esse pacote, envia lá pra ela, recebe, ah, então nem aí. Não foi tudo muito atencioso, muito carinhoso. Então, assim, isso me fez amar mil vezes mais a revista. Então, assim, esse post, né, esse vídeo não tá sendo sacrifício nenhum pra mim. Tanto é que eu fiz essa parceria pra que eu pudesse conseguir mesmo as revistas. Mas era uma coisa, assim, que eu já tinha vontade, né, de fazer e agora mais ainda. Então, assim, eu vim falar pra vocês, mostrar pra vocês, assim, o quanto eu amo, por que eu amo, pra que talvez vocês possam entender. É, eu não tenho aqui de cor o Insta da Mônica, mas eu vou colocar aqui no blog e nas informações do YouTube o Insta da Mônica, o Insta da Carla, o Insta da revista também. E, gente, de todo o coração, assim, eu de boca aberta, de olho aberto, gritando pro mundo inteiro. Eu indico muito a vocês, que vocês compram a revista. E, ai, gente, desculpa se eu tô falando enrolada, desculpa se eu tô falando descontroladamente. Só que, assim, realmente, assim, muito amor pela revista. Eu lembro que ano passado, né, que eu ia na escola, eu comprava a revista e levava na escola. Passava a mão das meninas da sala inteira, né, liam e tal. Então, elas, né, viam outras coisas. Prefiro não apomentar. A gente, né, trocava a informaçãozinha ali, e aí depois que voltava pra mim pra eu ler. Eu postei, né, quando eu comprei a Viam Amor do Aniversário de 2 anos, aí a minha amiga foi e comprou. Ai, amiga, não resisti, isso fez muita propaganda e comprei. Falei, filha, você não vai se decepcionar. E ela, assim, gostou muito da revista também. Então, assim, gente, é um public post, né, um vídeo de publicidade. Mas, assim, como eu falei, não tá sendo, é... Como que fala? Eu não tô aqui fazendo por sacrifício, só fazendo porque foi uma parceria feita. Não tô aqui falando, tudo que eu tô falando não é pra encher a bola, só porque, né, elas me enviaram, mas, assim, eu falo de coração. Isso é como eu falo. Como eu já disse pra vocês no começo do vídeo, que não é novidade pra ninguém. né, o amor que eu tenho pela revista. Isso eu já tinha, assim, muito antes de eu ter recebido e ter fechado parceria com elas. Depois, assim, quando eu comecei a trocar e-mail com elas, cresceu muito mais. Depois que elas me enviaram, que teve tudo, assim, pra mim foi uma conquista, uma bênção de Deus, eu posso dizer. Então, nossa, sabe, eu não sei nem explicar pra vocês, porque é muita emoção mesmo, sabe? Eu acho que, assim, eu gosto de pessoas assim, eu acho muito legal quando tem pessoas famosas, pessoas de revista, né, nesse caso, pessoas, assim, blogueiras, assim, eu fico extremamente encantada quando a pessoa, assim, apesar do patamar que ela tá de famoso, né, que fala, de... do grau que ela tiver de altura na sociedade, ela continua, assim, tratando você de igual pra igual, sabe? Então, eu quero, assim, de todo o coração agradecer mil vezes a Mônica Salgado, a Carla Lima, que, assim, que me atenderam tão bem, que puderam, assim, é... como eu posso dizer, me... me proporcionar, né? Isso, assim, que, assim, às vezes são coisas tão simples, né, gente? Isso, assim, pra muita gente, pra muita gente que pode estar me assistindo e falar meu, é só uma revista, mas, sabe, pra mim é importante. Então, é... é muito legal, assim, é muito gratificante mesmo. Então, mais uma vez, já agradeço muito vir à Insta, via e-mail, eu quero agradecer aqui via vídeo, via meu blog, agradecer muito a vocês, sabe, por esse entendimento, assim, desejo muito sucesso pra revista, eu fico, assim, é... como eu falo, a gente sente parte, parece que eu faço parte da equipe de vocês, da revista, então eu fico feliz com cada conquista, com cada... é... com a exposição que vocês fizeram, né, a exposição, tô gravando o vídeo hoje na terça, terça dia... não sei, deixa eu ver... Mentira, dia quarta, dia 14, ontem, terça, teve a exposição que foi a... a exposição que tem os retratos aqui da... na... do Amor de Maio, que foi da... Ai, eu não vou lembrar a hashtag, mas que foi que as celebridades, várias celebridades foram fotografadas sem make, né, então é... Cara lavada com glamour, por essa hashtag vocês conseguem achar no Insta, cara lavada com glamour, tem lá outras que eu não tô lembrando. Então, assim, eu fico muito feliz pela conquista, eu fico feliz, assim, queria muito, assim, poder estar mais perto, poder ter ido na exposição, ter visto, assim, ainda tem um sonho que vai ser realizado, que é de conhecer a... a sede, né, o escritório de vocês, conhecer a Carla, conhecer a Mônica, poder dar um abraço, agradecer mais uma vez o carinho dela, a Bruna, a Fioretti, ai, todas, sabe, assim, nossa... Mas eu quero agradecer muito e desejar mil vezes sucesso pra revista, pra Mônica, sabe, pra todos vocês, da equipe da revista glamour, quero agradecer mesmo, quero já pedir desculpa pela milésima vez, por estar falando muito agoniado, por estar falando muito rápido, por ficar aqui perdida, porque, assim, eu fico muito emocionada, né, como eu já falei, fico agoniada mesmo, quero, sabe, aaaah, eu amo o Donor, quero gritar pra todo mundo, então, ai, gente, é muito carinho mesmo, eu fico muito feliz, eu vou aqui passar pra vocês agora, eu vou abrir mais, eu vou... não vou aparecer, eu vou só estar mostrando pra vocês as capas, tá bom, pra vocês ficarem louquinhas e comprarem logo, que a Glamour de Maí ainda dá tempo de comprar. A revista, o preço dela, vocês encontram em qualquer banca, o preço dela é R$7, tá, e vocês podem fazer a assinatura da revista através da... da... do site, que é www.revistaglamour.com.br, eu acho, me perdoem se eu estiver falando errado, se eu estiver falando errado, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, tá bom, o link certinho, e no blog também, embaixo do YouTube também, pra vocês não terem dúvida nenhuma, tá, mas aqui, eu falo pra vocês, mais uma vez, indico, comprem a revista, porque vocês vão amar, as meninas, né, principalmente, os homens, geralmente, não gostam, mas, assim, gente, tem muita matéria boa, de saúde, de casamento, de viagem, ai, é muito legal. Então, vou passar aqui pra vocês agora, as revistas, as capas, pra vocês darem uma olhada, e eu já volto pra finalizar pra vocês e dar tchau, tá bom? Bom, gente, vou começar, olha que mesa linda, puro glamour, cheia de glamour, Ai, que sonho, gente. Então, vamos lá, vamos começar a mostrar aqui rapidinho. Primeira edição, Juliana Paz. Segunda edição, Débora Falabella. Terceira edição, Cláudia Abreu. Calminha. Quarta edição, Thaís Araújo. Quinta edição, Sabrina Sato. Sexta, Camila Pitanga. Sétima, Fernanda Lima. Oitava, Carolina Dickmann. Calminha. Isso aqui é uma desgraça pra fumar assim. Nona, Isabel Goulart. Décima, Giovanna Wibank. Décima primeira, Flávia Alessandra. Décima segunda, que foi aonde eu comecei a comprar, né? Com a Mariana Chimenez. Aí, aqui, foi a primeira edição de aniversário, né? A edição especial, tá te falando aqui, ó. Número 14, 13, peraí. A pessoa é meio lerda. Aqui, ó. Número 13, com a Isabela e Fontana. Número 14, com a Fernanda Vasconcelos. Adorei essa edição. 15, com a Isis Valverde. Então, essa aqui foi a 16, que foi aquela da capa com as blogueiras. Então, tem aqui Camila Coutinho, Camila Coelho, Lala Ruth, Helena Bordom, Tássia Naves. Desculpem. Amei muito. Foi, assim, maravilhosa. Essa abertura, né, que a revista deu para as blogueiras. Foi, assim, sensacional. Aqui, já é a edição número 17, com a Isabelle Drummond. Gente, foi top. A Mônica tem uma foto com esse vestido também, que tá linda. Aqui, número 18, que foi quando o verão, né, já tinha vindo pra cá. Foi a edição de setembro, tinha vindo pra cá, né, avá. Com a Alessandra Ambrósio. Número 19, com a Sophie Charlotte. Foi bem quando ela tava fazendo aquela novela, que ela fazia aquela menina enjoada. Amora, né, acho. Ficou bem legal. Aqui, com a Ivete Sangalo, número 20. Aí, aqui tem a número 21, foi a de dezembro, que foi com a Sabrina de novo. Aqui em cima, ali, é uma outra que a Sabrina fez. Então, a Sabrina é a única que, por enquanto, fez a capa de novo da Glamour, acho que assim que fala. Aí, aqui, junto com essa aqui, veio a Glamour Summer. Foi muito legal, trouxe várias dicas aqui pro verão e tudo mais, de cabelo, de comida, de maquiagem e tal, tal, tal. Aí, aqui, edição de janeiro, número 22, da Anitta. Número 23, com a Claudinha Leite, querida. Adorei essa edição editorial dela, as fotos dela ficaram muito legais. Aí, aqui foi com a Carol Trentini, a edição número 24. Foi bem legal também, ela é um modelo. Aí, aqui, a edição de dois anos, né, da Glamour, que eu já mostrei com o Cauã. Gente, tá top, viu? Só pra avisar. E, aqui, a edição nova, né, a edição desse mês, que é a edição de maio, com a Giovanna Antonelli. Eu sou mega fã da Giovanna. E, deixa eu dizer, eu amo quando a revista vem assim, ó, gordinha. Quando ela vem assim, ó, deixa eu mostrar. Que é a mais fina, essa aqui eu não li ainda. Fininha, assim, eu fico chateada. Mas, essa aqui tá show. E, eu tô louca pra ler ela, então, eu tenho que parar de gravar logo. Para ir ler a minha revista querida. Aqui, uma folheada, aqui em Kardashian, pra vocês. Comunidade Glamour. A carta da Mônica, querida. Ai, gente, maravilhoso. Enfim, vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Porque eu quero que vocês comprem. E, se vocês comprarem a revista, tá? Depois de ter visto esse vídeo, por causa de ter visto o vídeo. Comentem no blog, comentem no YouTube, pra eu saber, tá bom, gente? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa propaganda. Eu espero muito que vocês comprem a revista. Eu espero, assim, eu vou estar divulgando. Vou mostrar pra Mônica e pra Carla. Espero que elas vejam. Mônica querida, Carla Lima, minha amada. Se vocês viram, eu quero deixar, assim, um beijo de todo o coração pra vocês. E, mais uma vez, pela quinquagésima vez, sei lá, tá agradecendo a vocês pela oportunidade, pelo carinho, pela atenção, por terem me enviado as revistas, tá bom? E por serem essas pessoas maravilhosas que vocês são, tá? Mais uma vez, agradeço a todos. Compre a revista, dá um joinha aí se você gostou do vídeo. Clica em gostei pra me ajudar na divulgação, tá bom? E é isso, gente. Mais uma vez, perdão pela essa pessoa louca que vocês estão vendo. Carla e Mônica, por favor, não se assustem, tá? Mas é muito amor, é muita excitação, é muita empolgação pra estar falando com seriedade. Assim, eu realmente não consigo. Mas é isso, gente. Chega de falar, blá, 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 blá. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom? Um beijão da Lissa. Tchau!